Desse período que você ficou, rapidinho Igor, desse período que você ficou do Goiás, vamos colocar 2003, foi onde você mais jogou, até 2007, quem foi o principal treinador que você teve nesse período? Você teve bons, você teve o Cuca em 2003, teve o Celso Roth em 2004, o Genil em 2005, 2003, quem que você falou, cara, esse cara aqui me ajudou, esse cara confiou no meu trabalho, esse cara aqui mudou até o jeito de eu ver o futebol e também fora de campo, porque é importante a gente ressaltar também, tem muitos treinadores que ajudam também fora de campo, pela referência que ele é como pessoa. Isso, olha, um cara que eu, são dois treinadores pra mim, que eu tirei como exemplo aí, dois treinadores no Goiás que eu convivi, é um foi o Cuca, aprendi muito, é um treinador que trabalha todos os detalhes, preocupa, é um cara que leva o futebol muito a sério em todos os momentos, né, dentro de campo, treina tudo que é preciso, tudo que você faz num jogo, né, gosta muito, da coisa muito certa, até parece um militar, né, então assim, e o futebol ele precisa disso também, e então é um cara que eu levo, tenho consideração, aprendi bastante, como exemplo, né, se fosse pra mim ser um treinador, fazer um curso e ser um treinador, eu pegaria muita coisa dele, praticamente, é um exemplo pra mim, né, fico feliz vendo ele aí, ó, todo clube que ele tá passando ser campeão, é um cara que tem uma história bonita, praticamente igual com o Atlético Mineiro, vai ser campeão novamente, a gente fica aqui na torcida porque trabalhei com ele, sei, sei o caráter dele, sei o quanto ele luta pra isso, o quanto ele dedica, e o outro foi o Geninho, claro, o Geninho já é mais paizão, é um cara mais relaxado, mais descontraído, já brinca mais, deixa o grupo mais descontraído um pouco, né, levaria também muitas coisas dele como treinador, a forma como ele leva o elenco, nos momentos difíceis, nos momentos bons, ele sabe descontrair os dois lados da coisa, então, assim, e aqui no Goiás, pra mim, então, são esses dois treinadores que eu pegaria como exemplo, são dois treinadores que eu aprendi muito, aprendi bastante, claro, que depois, na sequência, eu tive outros treinadores no caminho que aprendi também, gostei, então, cada um tem sua característica, né, é difícil até você avaliar, você falar, porque todos os treinadores, claro, temos que, às vezes, você pega, você não identifica tanto, não por não jogar, às vezes, até jogando, você sente um pouco de diferença daquele outro que você não tava jogando, pela forma do trabalho, pela forma de conduzir o elenco, conduzir o grupo, né, aceitação, é, eu diria que ele foi bem aceito, ele foi bem aceito, mas eu pegaria mais o Cuca e o Geninho, como exemplo, entendeu, é um cara que eu gostei de trabalhar também, o Celso Rotti, é um cara que eu gostei de trabalhar mais, exemplo pra mim que eu pegaria como exemplo, seria esses dois treinadores que passaram pelo Goiás. Obrigado. 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 Obrigado.